A editura Árvore da Vida apresenta Alimento Diário Série Palavra, Vida e Edificação Parte 2 Título do volume 3 A Igreja, o lugar dos que amam Jesus Autor Pedro Donque Semana 4 A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém Domingo A missão de Jesus Glorificar o Pai Ler com oração Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15 Após a ressurreição de Lázaro, Jesus estava no auge da fama e popularidade entre o povo, mas ele não buscava holofotes nem aplausos dos homens. Seu foco era fazer a vontade do Pai, que o enviou. No Evangelho de João, Jesus expressa sua missão. Pai, glorifico o teu nome. Capítulo 12, versículo 28 Essa missão é reiterada em outros trechos desse Evangelho. Enfatizando que ele não buscava sua própria glória, mas a do Pai. João, capítulo 5, versículo 19 Capítulo 6, versículo 38 E capítulo 7, versículo 18 Jesus escolheu seguir em direção à cruz E como homem, sua alma angustiou-se diante da morte iminente. Ele tinha plena consciência de que veio à terra exatamente para esse momento crucial e não recuou. Como glorificamos a Deus? Nós o magnificamos permitindo que sua glória seja vista em nossas ações. Se as pessoas conseguirem ver a glória de Deus em nossas ações, glorificaremos a Deus. No capítulo 17 de João, Jesus ressalta esse ponto Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Versículo 4 A maneira de glorificarmos a Deus é esta Consumar a obra que Ele nos confiou. De nada adianta proclamar a glória de Deus se nossas ações não o glorificam. Glorificar a Deus na terra é realizar a obra que Ele nos confiou. Essa obra tem dupla missão para a igreja realizar. Edificar o corpo de Cristo e trazer de volta o reino de Deus pregando o evangelho do reino por toda a terra habitada. No capítulo 12 de João, Jesus diz Pai, glorifico o teu nome. Então, veio uma voz do céu Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Versículo 28 A multidão ao ouvi-la ficou intrigada pensando ser um trovão ou um anjo. E Jesus esclareceu que a voz não veio para ele, mas por causa deles. Versículos 29 e 30 Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Versículos 31 a 33 Jesus, quando mencionou a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto, quis dar a entender que ele seria levantado na cruz de maneira semelhante, mas sem o veneno do pecado. Ele carregaria nossos pecados na cruz, sendo levantado como um pecador, embora em si mesmo não houvesse pecado. Romanos capítulo 8, versículo 3 Jesus, como serpente de bronze, possuía somente a semelhança da carne do pecado, pois participou de carne e sangue provenientes da gestação de Maria. Hebreus capítulo 2, versículo 14 Ao ser levantado na cruz como a serpente de bronze, Jesus destruiu o pecado na carne, condenando-o e destruiu também aquele que tem o poder da morte, o diabo. Apocalipse relata que o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, foi atirado para a terra junto com seus anjos. Capítulo 12, versículo 9 E em seu evangelho, o apóstolo João revela que o príncipe deste mundo já está julgado. Capítulo 16, versículo 11 Aleluia! Na cruz, o julgamento foi consumado. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Escreva a frase que mais tocou seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Amém! 꼬 Amém! Legenda Adriana Zanotto